Depois de uma reunida competição, foi finalmente encontrado o planeador vencedor do casamento do ano. Os mais de 4 mil concorrentes tiveram de responder a desafios desde a localização à lua de mel. Tudo com a ajuda dos serviços, empresas e fornecedores que o novo site Páginasamarelas.pt lhe proporciona. Temos aqui connosco a vencedora, a Judite Gamito Moraes. Vamos falar com ela e conhecê-la um pouco melhor. Olá, Judite. Olá. Antes de mais, parabéns por ter sido a escolhida para planear o casamento do ano. Por entre mais dos 4 mil concorrentes a planeadores foi a escolhida. Qual é que é a sensação? É uma sensação fantástica. Ainda não caí muito na real, porque foram muitos dias a pensar no plano e nestes últimos dias a pensar se seria ou não a vencedora, tentando acalmar a ansiedade. E por isso agora ainda estou assim um bocado estaseada, mas é muito bom, muito bom. Por onde passa o seu plano? O que é que podemos esperar para o dia 10 de setembro? Tem algumas novidades e surpresas ou vai manter o seu plano à risca? Surpresas, sim, claro, sempre. Espera-se glamour, espera-se qualidade, diversão e acima de tudo algo que tenha mesmo a ver com os noivos e que eles concordem e queiram muito para o seu dia. Em que é que se inspirou? Foi difícil gerir os 30 mil euros que páginas amarelas.pt disponibilizava para o casamento do ano? Inspirei-me acima de tudo neles, porque como nós não tínhamos nenhum contacto com eles inicialmente, segui os vídeos atentamente, por isso o meu tema é chamar-se as diferenças que nos unem. Foi a apresentação que o Cláudio e a Aline fizeram deles mesmo. Às tantas já a imaginação começa a dar largas e queremos criar e criar mais atividade e algo mais bonito, mas depois coordenar e fazer as contas e contactar muitos fornecedores foi essencial. Teve sempre como guia a opinião dos noivos? Segui, sim. Além dos vídeos, tentar perceber no Facebook algumas dicas, porque eles falaram também das flores que gostavam mais, da comida que gostavam de ser e sim, tive muita atenção ao pormenor. Não é planeadora de casamentos profissional, mas já sabe que vai contar com a ajuda de Isabel Passo de Argos no dia 10 de setembro. Isso te deixa mais confiante? Deixa-me muito mais tranquila, obviamente, que a minha experiência é nula. Além do meu próprio casamento, de resto nunca tive qualquer experiência e por isso, sim, é muito importante contar com a Isabel. Depois desta experiência, qual foi a impressão que ficou do site PaginasAmorelas.pt? Acha que é fácil de aceder? É completo? Sim, acho que está muito bom, está completo, é fácil de aceder e sim, conseguimos encontrar um bocadinho de tudo para criar um dia de sonho. E diga-me, já sabe o que vai fazer com os 20 mil euros que PaginasAmorelas.pt lhe ofereceu? Vou guardar grande parte, vou querer oferecer alguns miminhos a pessoas especiais, gostava muito de fazer uma viagem com o meu marido e uma parte pensada para a solidariedade também. Muito obrigada. A Judita é a feliz vencedora, mas como sabe, não basta ter um plano original e ser dinâmica a resolver os desafios. É preciso ter em conta os gostos dos noivos que têm umas ideias e opiniões bastante diferentes. Temos aqui connosco a Aline e o Cláudio. Vamos saber porque é que escolheram este plano para o dia mais especial das suas vidas. Olá Aline, olá Cláudio. Antes de mais parabéns, encontraram uma planeadora para o dia mais importante das vossas vidas. Relembrem-nos, o que é que esperam para o dia 10 de setembro? Acima de tudo, que fosse um dia especial e à nossa medida, não é? De encontro aos nossos interesses e expectativas, acima de tudo especial. Algo memorável e temos a certeza que dia 10 de setembro, agora com o plano escolhido, que vai ser algo mesmo fantástico. Que adjetivos definem melhor o que vocês pretendem para este dia tão especial? Epá, o Cláudio ajuda, ajuda! Sobretudo que queremos ser muito felizes. O plano escolhido foi algo especial, uma vez que vai muito de acordo aos nossos gostos. E sobretudo agora uma coisa é termos ganho o prémio, que realmente é um prémio fantástico, continua a ser. Só que estava um bocadinho a preta e branca, agora com o plano já traçado começa a ganhar um pouco de cor e estamos cada vez mais entusiasmados que chega o dia 10 de setembro rapidamente. E porquê escolheram este plano para plano vencedor? O plano da Judite estava muito bem elaborado. Acho que o tema que ela escolheu adaptava-se totalmente a nós. E foi sendo refletido em cada um dos desafios, portanto, desde o transporte, desde as lembranças, as memórias, o local. Portanto, estava muito bem pensado e nota-se de facto o empenho da Judite no plano. E agora, estão ansiosos? Uh, muitíssimo, muitíssimo. Muito. E a desejar que chegue rapidamente o dia 10 de setembro, para ver tudo isto materializado. Este casamento foi proporcionado por páginasamarelas.pt. Tem alguma mensagem que queira deixar? Obrigada, pai! Muito obrigada! Sem vós isto não teria sido possível. Teríamos casado na mesma, claro, mas provavelmente só daqui a um, dois anos. 2015, 2015. Muito obrigada. Realmente é uma iniciativa fantástica. Acho que é algo inédito, pelo menos eu não tive conhecimento. Realmente no passado se fizesse algo semelhante, mas realmente as páginas amarelas tiveram algo, sei lá, fantástico. Foi muito importante para nós termos ganho este prémio, uma vez que também não conseguimos, iríamos casar pelo menos agora em 2011. Mas era o tal 2015 ou mais, sei lá. Não, mas pronto. E estamos muito contentes e agradecemos do fundo do coração ao pai e às páginas amarelas. E para a planeadora, alguma mensagem de motivação, força que lhe queira dar, já que é a primeira vez que organiza um casamento? Então, Judite, vais ter muito trabalho, começa a preparar-te, nós vamos partar de te ligar para saber como é que as coisas estão a correr, portanto, mas vai correr bem, tenho a certeza que vai correr bem. Isto é um plano à Benfica, uma coisa assim mesmo ali vencedora e tem que ser em grande. E, sobretudo, queremos desejar à Judite que cumpra todos os nossos sonhos e que, sobretudo, ela vai fazer um grande trabalho, que ela é muito organizada, muito empenhada, lutou-se no plano, que teve muita atenção aos detalhes e às mensagens que passámos. Às vezes era um pouquinho ambígua, mas as pessoas que estiverem atentas conseguiriam ver ali a mensagem que as não queríamos passar. E, sobretudo, força, queremos um dia memorável. Mais uma vez, parabéns e ficamos à espera para ver este dia tão especial. Agora que a fase de seleção terminou, vamos acompanhar todo o desenvolvimento até ao grande dia, o dia do casamento do ano. Em nome de PáginasAmarelas.pt, quero felicitar todos os que participaram e agradecer todo o empenho e dedicação. O dia 10 de setembro está aí à porta, por isso fique atento e não perca o dia mais importante deste ano, o dia do casamento do ano.